O meu nome é Raquel e represento a Symbiotec. Temos como missão o desenvolvimento de tecnologias de preservação e interação humanas. Tenho várias questões para lhe colocar. Se colaborar vai ser rápido. Apesar de tudo está mais seguro aqui dentro do que lá fora. Apesar de tudo está mais seguro aqui dentro do que lá fora. Apesar de tudo está mais seguro aqui dentro do que lá fora. Tchau, tchau.